As cartas de One Piece vão decidir o personagem que eu vou virar pra upar do 1 ao 700 no Blox Russo E a cada 150 levels eu libero uma nova carta Então já assiste até o final pra descobrir tudo isso Galera, eu vou upar aqui do 1 ao 700 e eu chamei o Spock pra me ajudar Só que agora eu tô com um desafio diferente A cada 150 levels eu vou abrir um card aleatório de One Piece E tá galera, eu tenho vários cards aqui de One Piece Cada um vai me dar uma carta específica Porque tem 5 figurinhas aqui escondidas, mas tá bom Vou começar com o primeiro Nossa, mano, vamos abrir E o que será que vai vir? 3, 2, 1 e... Ai, cara Nossa, mano, qual personagem que eu vou upar? Tá, já deixa eu tirar daqui de dentro Mano, não quero nem ver, velho Eu não quero nem ver Nossa, pera aí que saiu um tritão Beleza Aqui tem o Luffy Mano, eu peguei o Luffy, cara Meu amigo É, e eu virei aqui o Luffy criança Mas velho, como que você tá montando essas skins? Ah, Pocão, relaxa que eu te falo aí o segredinho Ah não, vai, conta o segredo, conta Ah, mano, tá brincando, ó Mas com a Bonox eu consigo fazer minhas skins E também melhorar meus jogos no Roblox com as Game Pass E pegar vários outros games Ué, mas como que você tá fazendo isso? Ah, é só criar uma conta Comprar um gift card com o e-mail que fez esse perfil Você vai receber nele seu gift card rapidinho E com isso você vai acumular bônus Sendo PXPs, onde você pode resgatar prêmios com descontos Ou até mesmo outros gift cards E vai tá na descrição, no comentário fixado Caraca, véi, é tudo isso? Eu quase tô acreditando Calma que... Ah, eu vou lá pegar isso daí Tchau Ué, Spock Caraca, mano, até ele partiu E agora com os gift cards, meu amigo Eu tô tunado Até mesmo com a Hubber E eu posso começar a farmar, velho Com as cartas aleatórias Que acabamos de tirar Bora começar a missão, hein, véi E eu tenho vários desafios pela frente Como pegar o hack do armamento E chegar no próximo level Que é 150 Ai, eu já vou derrotar aqui alguns minions Peraí, mais um hit Ué, cadê o outro cara, mano? Ah, ele tá escondido aqui E taca todos os pontos aqui em força É isso que a gente precisa Ai, mais um hitzão E eu tô indo pra próxima ilha aqui do rei dos mamacos, meu amigo Deixa eu pegar meu barcão aqui E eu tô chegando Fala aí, aventureiro Já me passa essa missãozona Cara, são seis mamacos que eu tenho aqui Que eliminar, rapaz Aqui em geral tá com pouca vida Boa, matei aqui Só falta mais dois níveis E vem pra cima, rei mabaco Eu já coloquei mais pontinho, né E speed No caso, stamina, né Porque não tem velocidade, cara Ai, eu cliquei no ar Calma aí, deixa eu sair da água Porque senão eu tô mudando Então já vou começar aqui Já toma esse socão aqui Elástico E o bom da rubber É isso, né Que a gente tem um clique Ai, calma, cara Mais um hitz GG, já deu uma farmada E ai, depois eu vou ter que enfrentar os piratas da ilha do bug Então derrotando vários minions Passando pela ilha do bug E depois pelo deserto Eu finalmente cheguei no nível de comprar o haki do armamento Deixa eu dar uma escalada aqui E eu vou pegar duas coisas que são importantes Haki E também o teleporte Nossa, o guepo eu nem gosto tanto Mas o teleporte é um dos principais Tipo, por exemplo, eu já vim aqui, ó E pego a missão rapidão Ai, eu vou juntar os NPC Caraca Ó, te vem o haki Mano, olha os braços Enquanto eu vinha Eu liberei o meu Z Que é outra habilidade Agora, gente, tá mais forte Só falta um X Aonde que eu vou precisar de 50 de maestria Então vou masterizar logo isso daqui Nossa E vai os quatro numa tacada só No caso, uma habilidade Minha spamina tá acabando Eu vou ter que aumentar um pouquinho dos pontos Nesses status, hein O bicho tá com a vida vermelha Um socão e o canhão de mão Caraca, e eu tô chegando no level 150 Eu não achava que ia ser tão fácil Ai, é a missão do Yeti Vem aqui, boss Porque agora eu tô com a Hubber Um pouquinho masterizada Mas já tamo bem mais forte Primeiro eu vou usar o X, mano Que eu acabei de ganhar Que é esse pisão muito doido O cara é casca grossa Porque enquanto eu enfrento ele Já tá acabando minha estamina Calma que eu tenho uns pontinhos Ai, o cara sempre cai dessa colina aqui Muito doida Taca ele na água Pra ele voltar lá pra cima É a estratégia desse mapa E opa, upamo O pão aqui é que tem um acessório É, e Marina e Forge Eu troco de personagem Ai, o que será que vai vir no próximo pacote de figurinha? Porque sempre tem uma carta E eu choguei os NPCs e é tudo pra longe Ai, esse canhão tá virando um canhão mesmo Calma aí que eu vou até ativar o contador de dano Pronto, eu posso ver agora O quanto de dano eu causo por clique Ou até mesmo habilidade Tá me faltando um Cadê ele? O cara tá fugindo E com a minha nova habilidade Eu finalizo o boss Tá bom Da última vez eu tinha pegado o Luffy Mas vamos ver dessa vez, hein Ai, cara Ô barba branca aqui O pior é que só são personagens de Marina e Forge, mano E pra trás do anime de One Piece Mas vamos lá, cara Ô, da última vez eu tenho uma figurinha muito doida Mas vamos lá, cara O que importa é o card que vai vir, hein Calma É difícil já ver isso daqui, velho Rasgar, cara Ai, mano Por favor, vem um personagem bom Vai, 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 vai Opa Tá bom Vamos lá Aqui pegamos o personagem aleatório Ai, cara Não, outro Luffy não Aqui eu vou deixar de lado, velho A gente pegou aqui O Luffy fugindo lá da prisão Pegou o Naruto A Niko Robin Niko Robin não, mano É a Hancock E também pegamos o Ace Luffy Nossa, mano Esse daqui é maneiro, hein Mas tá bom Ó, Luffy aqui no vale, né, cara Vamos aqui pro próximo Caraca, velho Ô, dois Luffy Cara, é um protagonista do anime, mano Não pode vir a medida, não Cara, tem que ser raro Tá, mais uma, então Agora, ó A gente tem aqui vários Cara, eu peguei mais um Luffy Não é impossível Caraca, velho Eu já peguei três Luffes Eu vou até embaralhar isso daqui, meu amigo Porque vai de qualquer lado Porque esse pacote que tá acontecendo é só Luffy Aí, mais uma vez, então, galera Agora é pra vir Mano Começou com brilhante, tá Começou com brilhante Calma aí, cara Ô, ô, opa Ô, louco Brilhante Da boa Hancock, né Ah, cara Não, veio também o do Kuma E agora eu não sei Ah, vou pegar o da boa Hancock, galera Vem uma carta brilhante, mano E é assim a carta, cara Agora, meu amigo Não, não Ficou da hora Ô, meu Só foca aí, velho O negócio direito Aê Olha Não, não É essa daqui Cara É uma carta Shine, né Então eu vou ter que usar Aí, gente É disso que eu gosto Uma fruta top A Love E vamos lá Boa Hancock Já ganha aqui o X Isso Masterizei Ao ponto de ganhar Mais um poder E olha, mano Eu tenho aqui Skypiea Então é pra lá que eu vou Ai, velho Só de subir aqui Dá um trabalhão Eu odeio essa rampa aqui O negócio é gigante, cara Pra subir em Skypiea Hardcore E a melhor habilidade É esse X, cara Porque ele meio que Desabilita os inimigos, mano Eles ficam meio perdidinhos Tanto é que vocês viram Eles ficarem parados Os caras tão apaixonados, mano Pelo VRZ Do Vinagrete E tem mais NPC lá em cima E completei, cara Mais uma missão E eu vou continuar Farmando bastante Derrotando vários minions Aí pelo caminho, ó E ufa A gente tá na prisão E aqui tem dois bosses Ao mesmo tempo Pra eu enfrentar Dois Não, né? Três Esse daqui O outro cara ali Do outro lado E dentro ali Da prisãozinha O meu novo poder O X Isso também tá aqui Mas, cara Eu queria o C Agora Já pra ajudar No dano, ó E a Love é mó forte Nem dano tomo, ó Porque é só ataque De longa distância E aí o boss Não alcança a gente Ó E ele caiu perto do outro Pior que se eu lançar O ataque ali Ele vai ser em área Beleza Eu lancei ali No cantinho O certeiro Aí eu vou vencer Mais um boss E aí, galera Eles não estão Tancando O verdadeiro poder Da Love O boss mais forte Da prisão Como que eu vou Tacar aqui O meu X Opa, acertou Eu achava que não ia Acontecer isso, galera Por causa do teto Lá em Marina De Forge Também é meio bugado Mas aqui funcionou Então tá de boa Aí vai dar como, mano Pra rebocar esse do Flamengo Eu só sei que já foi Quase a metade Da vida dele Tem um mó resto Aqui sobrando ainda Mas vamos lá E a minha maestria Tá 125 Ó Faltar pouco Pra chegar no CL Que é o fascino irresistível Aí eu já vou derrotar Esse cara Minha estamina Também tá acabando Calma Deixa eu dar esses dashs Agora mais lentos Que aí eu não gasto tanto, né? Nossa Tomei o ataque É, mas nem vida Que eu perdi Que isso Ele tá fraquinho, cara Que não está bufado Não é possível E uma coisa Que eu vou equipar É essa capa Do barba branca Pra me dar uma vantagemzinha, né? Porque senão O negócio vai ficar Mais difícil ainda E eu tô nessa ilha E eu coloquei Tipo um soldado, mano Aqui do Flamengo Pior que eu uso Uma habilidade Ele tomar dano junto Tá bizarro Isso daqui, ó Vou tacar o Z agora Boa Derrotei ele aqui em cima E, né? O bom é que ele não ataca a gente Mas depois dessa Eu vou ter que girar Uma carta aleatória, né? Eu vou ter que pegar, cara E me faltam só mais duas cartas Então comenta aí Se vocês querem aí A parte 2 Porque daqui um level Na realidade Depois desse Minion A gente vai pegar Outro personagem E eu não quero nem ver A próxima carta Não Depois do que veio 500 Luffy's Cara Eu vou embaralhar de novo Que eu não quero nem saber, galera Vai ser tudo aqui aleatório De forma vega aleatória Aí Tá tudo realmente, mano Embaralhado Aí eu já posso abrir Então 3, 2, 1 Cara Essa aqui eu já abri A raiva, cara E eu vou começar Meu Deus, mano Se for essa carta Ah, não Isso daqui não é uma carta, cara É uma figurinha Mas tá ali atrás É o outro Luffy O que que fizeram, velho Com essas cartas? Só tem o Luffy Levaram muito a sério, mano Mas tá bom Vamos lá Levaram muito a sério O protagonista Opa Outra aqui brilha Tá bom Esse daqui é raro, hein Mas começamos Tá Começamos com o Brook aqui De figurinha também Mano Veio logo O Akaido Cara Ó, esse daqui, galera É carta Tanto é que é diferente Dos outros Dá pra até comparar aqui Esse daqui é figurinha Tá vendo? É tipo de um álbum E aqui Esse realmente É o card, cara E a gente pegou Logo o Akaido Zera, velho Ó como é que tá Caraca, velho Muito da hora E é uma fruta logia Outra especial Que a gente meio que conseguiu Foi essa, né, velho É o dos chapéus de palha Na ilha do Akaido Vou enfrentar o próprio Akaido E eu já farmei Algumas habilidades Então é só ir lá no vulcão Porque eu vou enfrentar A lenda, mano O VR reverso Quase isso, cara Porque eu sou o Akaido Ele é o Akaido No NPC Vamos ver quem Que é mais forte Porém a gente A ganha aqui Que tem mais habilidade Ele só tem só duas A explosão em área E também Esse punho Que voa na gente E essa é a fruta Que dá mais dano No caso A logia Nossa Essa é pra exterminar Qual que é Ceabiste Por isso que eu já tô Tacando todos os meus pontos Em força, né Ai, cara E agora eu vou deixar ele Careca Com a força Mano Da magma Vem aqui, ó Pra ele tomar um daninho Beleza Boa Nossa Foi por pouco Calma Ainda bem que ele errou, hein Que eu acho que eu nem tenho vida Pra tancar um golpe dele Tá quase 100% Masterizada Essa fruta Cê é louco Já já consigo me ouvir É 140 de maestria Pra eu liberar o ataque Meteoritos de magma Já dá pra ver a diferença Porque com alguns golpes Eu consigo derrotar, mano Esse boss E eu só sei que eu vou é pra próxima área Enfrentar alguns tritão Pra depois chegar no próximo boss Caraca E será com essa magma aqui Que eu solto Hum Não matou ele Mas nesse X vai, né Ai, cara Mais um Ficou acabando Minha estamina A cidade de baixo Da água Tá aqui Deixa eu entrar Nesse redemoinho E falar Com o cara Que é o Netono E derrotando os tritão Já já Eu vou enfrentar O boss E é muita apelação, velho Eu posso ficar logia E usar esse ataque do F Que eu não tô mudando, ó Nossa A única coisa que eu não gosto Desse ataque é Por mais que a gente Esteja nessa magma Só funciona contra NPC Que não tem haki Porque senão ele consegue Me acertar Chegou a hora, meu amigo Tritão aqui Já vai virar como Peixe assado Porque eu já vou Tacar esse novo V A minha habilidade Mais forte E eu derreti A vida desse boss Mano, ele vai se transformar Daqui a pouco Calma aí, cara Que eu nem vou precisar Usar todo o meu potencial Aqui De ficar se escondendo Atrás dessas paredes Ai, já foi quase Ser a segunda vida Cara, vou tacar o meu V De novo Dessa vez vai ser Bem aqui mesmo Boa Falta só mais um pouquinho Acaba com ele logo Caraca, mano Derrotamos E ó, ganhei 10 mil de bounty E eu tô quase Level 450 Isso significa Que eu tenho que Trocar de personagem E virar outro Essa fruta Foi do Farmas Mas é triste Que eu vou ter que tirar Aqui a magma, né E virar outro, cara Tomara que o próximo Seja insano Igual esse Opa Calma aí Nossa, velho O boss me deu Uma garfada ali Que doeu São 3 levels Faltando Ai, eu acho que Nesse boss Eu ainda não ganho Que isso Eu ganhei 3 levels Então só me restam Duas cartas Eu vou parar De embaralhar Porque isso não dá certo Cara Foi o que eu descobri Então vamos Abrir aqui Beleza Ó, veio Mas que brilhante Na figurinha Cara, mas o que eu quero É a carta, meu irmão Abre isso daqui, cara Nossa, o negócio Tá difícil Aí, foi Opa Calma aí, galera Nossa, mano Eu acho que eu já dei spoiler E acabei pegando Duas cartinhas mais especiais Mano Essas cartas tão brilhando Cara O que que tá acontecendo Tá vindo bufada Ó, esse daqui é tipo Dos xixibukais, velho Ó E também veio outro aqui, ó Da Da manhã lá Da fruta da prisão E aqui também tem Aqui os xixibukais Nossa, esses xixibukais Ficou massa E mais duas do luffy, né Porque meu amigo É full luffy Isso daqui E a carta Veio do do flamingo Cara Que no caso É a spider Que a gente vai aqui Usar Meu amigo Esse daqui é massa E olha esse trip Cara Eu já tô até com a capa dele Aqui Original, velho Do Bloxfruits E eu vou dar uma Asterizadinha Será que eu já pego 50 de maestria Nesse primeiro boss O fly Eu já tenho E nossa, mano Esse fly É da antigo Despertar Dessa fruta Só sei que juntamente A gente ganhou O xixi Ó, cara Ataquei ali Vocês viram? Esse ataque Tem um range gigantesco, mano Dá pra acertar De muito longe Por exemplo Vou lançar daqui Olha, mano Pegou logo ali E eu esqueci De pegar o haki Da observação Nossa Essa quest aqui É um a mais Não Eu não gosto Quando é assim Cara Tem que derrotar Nove personagens Que sempre tem Galera Quatro Aí fica desproporcional E sempre falta um Mas, beleza Eu vou pegar o haki Da observação Antes disso Já que eu tô aqui Em Skype Fiz todo Puzzlezão E o Shanks Me que me aguarde Porque eu tô Bem mais apelão Nossa Pra essa quest Eu tinha que tá Level 200 E eu tô 500 Então, ó Em 3 hit Eu já quebrei A vida dele Cara Esse daqui Vai amir rapidinho Tá Só preciso ficar de longe Pra que ele não me acerte Em nenhum ataque Opa É, velho Eu tô desviando é de tudo Aqui é o modo Matrix Pior que eu tô sem Hike Da observação Ó Que daí Esse também acertou, velho Foi por pouco Calma aí, cara Lancei esse Aí Pegamos a Saber Aí é só subir lá Pra Skypiea Aí, cara Tô chegando Fala aqui com a lenda Já vamos ganhar O Haki da observação Ô, loco Que pode vir qualquer boss Pra cima da gente Agora eu sou o homem Do enchente superior E a gente pode aqui Enfrentar todos os boss Bem mais tranquilo Porque se não Ia acontecer Que ia ser só um hit Mesmo Pelo menos Eu desvio Agora do canhão A vida dele Tá baixinha Cara Eu errei esse ataque Só faltava ele Nossa Ele acertou Meu cangote Aqui Eu fiquei com 500 De vida Opa Nossa, mano Morri Mas matei ao mesmo tempo O Ennestino Tá ali do lado E esse cara É forte Eu vou me preparar Aqui Pior que eu nem Liberei o meu V Por aqui Ele tá do lado Deixa eu já teleportar Pra eu pegar essa missão Liguei até o Haki Da observação Pra ficar ligado E desviar de tudo aqui Porque o cara Spama muito ataque Ai, cara O pior que Eu tô chegando também No level 300 E vai ser outro Personagem De One Piece Daqui dois segundos Eu vou me transformar Em outro personagem É, depois desse cara aqui Que eu acabei de derrotar E eu não liberei o meu V Que é o ataque mais OP Mas beleza Bora se transformar Em outro cara De One Piece A última carta Vai ser aberta Tá Eu já vou rasgar Assim rapidão Nossa, velho Eu não quero nem ver O que veio pela frente Essa daqui foi de primeira, mano Essa foi uma rasgada De respeito Ó, dá pra ver aqui Que veio Sei lá, velho O cara lá na prisão Veio, ó O cara de procurador Da Nami Beleza Aqui o Sabo Mano Eu falo Só tem Luffy Cara de carta Mais um Veio Sei lá, velho Um pássaro com o Chopper Vamos abrir outro 3, 2, 1 Vai, cara Ó, rasgada assim Brutal, mano Já tô fazendo aqui, velho A rasgada da monstruosa Eita Que eu derrubei Até ali o negócio Mas vamos lá Ó, o Chopper Beleza Ó, cê é louco Não, só as Prime Aqui O Barba Branca Ah, não, mano Esse daqui não tem nem a fruta, velho É o Ivankov Mas eu peguei aquela cena É a época do Barba Branca Ai, cara Veio um diferente desse Mano, se vir mais um Luffy Eu vou ficar careca, velho Não vai dar Ó, aqui Beleza É Shanks Nossa, mano Pegamos a lenda Pior que a Saber Tá bem melhor E ó, veio as cartinhas, né Mas, mano A outra veio Prime do Prime E eu virei o Shanks Mas tá me faltando uma coisa E ela é a Saber evoluída Porque, por enquanto Ela é a V1 E tá bom Eu só preciso derrotar Um cara Uma vez Então eu preciso vir aqui E dar mais um hit Pronto Já evoluímos A Saber E o meu próximo passo É masterizar aqui Essa espada, velho Pra isso Eu já arrumei Todos os meus status Colocando 1.200 pontos Em espada E o pior Que eu fiquei com o chapéu Aqui do Zop, cara Mas vamos Opa, o Haki Não pode faltar Cara Agora É o X1 no clique Calma aí Que tá meio desigual Né Ele dá muito mais dano Que eu Calma, cara Boa Vamos lá Que o Haki É o forte do Shanks Ele é forte no anime Porque ele tem o Haki lendário Aí, mano Do rei É tudo Até tirei o chapéu E não Não foi elogiando o boss, cara Foi tirando o chapéu mesmo Aí Eu preciso só Acertar mais um pouco Nossa Eu desviei Cara Consegui aqui Já até o Haki do Shanks Na vida real, mano Tô desviando de tudo Aí Agora é só derrotar esse boss Mano Como? Ele me deu mó dano Não Vou precisar voltar Tudo isso Ele se safou Porque Lutar contra ele Sem habilidade Foi bem injusto Mas Pelo menos Eu já tenho o Haki De volta E vou só aqui Derrotar as últimas coisas Que faltavam Calma Tem que ser cada soquinho aqui Cada espadada, né? Na realidade Calculado Uma habilidade tá aqui Que é o Z Que é esse tipo Choquezão, mano Muito doido Que solta em raio E espadada Muito doido É um X Tá tudo masterizado E tá sinistra Essa Saber É quase reticul Em qualquer NPCzinho O Frank tá logo ali E eu vou ter que me esforçar Pra ganhar Porque ele é colossal A vida dele nem se fala É, eu achava que ia ser um pouquinho mais fraco Mas eu tô sinistro Caraca A Saber tá perfeita Depois desse update Tá da hora demais Isso daqui Opa Caraca, mano Calma aí Ah não Eu fui acertado Por muito pouco Velho Só sei aqui Que a gente tá quase No level máximo E beleza Tô indo pro segundo Cia Vamos acabar com esse boss Aí, cara Nossa, velho Tô aí Humilhando esse cara Sai da frente Que o Shanks tá passando Fala com o detetive Pra pegar a chave Abre aqui a porta Tá, eu acho que eu vou Solar ele rapidinho Ainda mais Com essa nova Saber Porque, ó Tô soltando uns golpes Mano Ele tá indo a mimir Tá, cara Ativa o hack da observação Pra não tomar mais dano Beleza Vamos lá Mais um Ah, espadada Aqui final E agora sim Só me resta Ir lá pro segundo Cia E ufa Falando com o capitão Vamos lá E a gente tá aqui Se vocês querem a parte 2 Já comenta aí Porque a gente vai desbloquear Mais personagens Aqui no segundo Cia Tchau, tchau Tchau, tchau